A paz do nosso Senhor Jesus, um abençoado domingo. Até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Abre o teu coração e receba com confiança. Deus tem promessas para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todos que o adoram, para todos que o respeitam, seguindo os seus ensinamentos, para todos que creem nessa verdade. A palavra nos ensina, quando diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fara e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Filho e filha, Deus é mais fiel do que nós. Nós, quando estamos cansados, não o procuramos. Quando estamos sem fé, facilmente nos deixamos levar pelas evidências. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós e nem anula as bênçãos que ele tem para a nossa vida por isso. Por isso é tão importante que a cada amanhecer, renovemos esse selo de confiança, de esperança e de fé que temos com ele. Presta atenção, tudo que tem que chegar até você, chegará. Se for coisas boas, glória a Deus. Mas se não, tenha certeza que é para fazer você crescer na fé. O que não podemos deixar é que os problemas da vida coloquem uma venda em nossos olhos, ao ponto de que o que Deus diz em sua palavra nunca acontecerá conosco. Filhos, acalmem os seus corações. Quem é fiel a Deus até o fim, colhe recompensas inimagináveis. E a nossa fidelidade a Ele deve ser sem interesse no que Ele pode fazer ou quando Ele pode fazer. Eu sei que o nosso coração humano se inclina por essas coisas. Eu não te julgo. Nós devemos vigiar se a nossa fé está esfriando pelo fato de não sabermos aguardar o tempo de Deus. Viva bem com o que você tem hoje. Muitas vezes Deus derrama, no atual momento, bênçãos no nosso dia que não sabemos valorizar, pois almejamos somente aquele sonho grande lá do futuro e não vivemos o presente. Que a palavra que Deus traz ao nosso coração hoje possa te trazer a paz no tempo da espera, que te faça verdadeiramente confiar que Deus age sempre ao nosso favor e que a sua misericórdia se estende a nós, mesmo que não mereçamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravã de todas as gerações me chamaram bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso inimigo não é apenas o diabo e seus demônios, mas a falta de conhecimento é que tem nos destruído. Portanto, quando tomamos posse da palavra, ela passa a fazer parte da nossa vida. O conhecimento nos ajuda a tomar posse da vitória. A palavra de Deus é repleta de promessas que precisamos conhecer e nos apropriar. As promessas de Deus são importantes porque nos dão esperança e confiança em meio às tempestades da vida. Filho e filha, quando passamos por momentos difíceis, é fácil perder a fé e ficarmos desanimados. Mas as promessas de Deus nos lembram de que Ele nunca nos abandonará e sempre nos protegerá. Além disso, as promessas de Deus nos ajudam a ter uma perspectiva correta sobre a vida e nos mostram que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu sobre os fundamentos das promessas infalíveis do Senhor para a nossa vida. Quando lemos em Romanos, nosso coração se enche de convicção. Na nossa fé existe a convicção. Por isso, não vivemos por sentimento. Não é uma questão de sentir. A nossa fé não é epidérmica. Às vezes a pessoa diz, eu estou sentindo a presença de Deus. Porém, não é preciso sentir a presença de Deus para saber que Ele está presente. É preciso apenas tomar posse da palavra e vivenciá-la como Paulo escreveu. E estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, tem que existir em nós a convicção, meus irmãos. Abraão já tinha cem anos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Mas Deus os fez fecundos e Isaac nasceu porque as promessas do Senhor são infalíveis. Quando Abraão foi chamado para oferecer o filho Isaac em sacrifício ao Senhor, o que enchia o coração dele era a convicção de que aquela criança não morreria, mas se morresse, viria novamente à vida. Havia uma convicção no coração dele. Deus cumpre todas as suas promessas e tem prazer de abençoar os seus filhos. Vida eterna, perdão para os pecados, paz, salvação em Jesus são uma das promessas de Deus para todo aquele que crê. E como sinal da sua fé, proclame nos comentários, Senhor, eu creio em suas promessas para mim. Acreditar e esperar nas promessas de Deus fortalece a nossa fé e nos dá ânimo para continuar. Não pare, não desista, não esqueça das promessas do Pai. Pai amado, Pai querido, o céu e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. E é nela que depositamos a nossa confiança. Nos momentos de fraqueza nos levanta, nos cura de todo desvio que nos faça esquecer que está ao nosso lado. Que saibamos manter o nosso olhar firmes na Tua cruz, pois através dela nos salvou e assim o fez, pois somos preciosos para Ti. A sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável e que o nosso coração possa acolhê-la desta forma. Nos dê a paciência na espera e a certeza que cuida e olha por nós. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra, que nos visite e nos alimente mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor, muito obrigada pela Tua presença aqui, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe.